A CIDADE NO BRASIL Muito bom dia, continuamos nos caminhos da história de Angola. Hoje o meu convidado é Mantero Zé Kofunayembe, ele que foi um grande comandante militar da UNITA e chegou ao posto de guarda-costas de Dr. Jonas Sabimbe. É um prazer, muito obrigado por me ter aceito e por me receber em sua casa. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua história. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, obrigado, sou jornalista, sou Zé. E eu fui em 1966 que entrou na UNITA. Estive na tropa portuguesa, na nossa área, no Cangamba. Saiu na tropa portuguesa e entrou na UNITA. Primeiro o meu pai que entrou na UNITA. Você está na tropa portuguesa, mas vai sair de lá para entrar na UNITA. O seu pai foi fundador da UNITA? Sim, 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 o meu pai foi fundador da UNITA mesmo, porque participou no dia 30 de março. Como é que ele chama? O meu pai é Massambo Vicesa Soma Samambo. Em que ano é que entra para o exército português? Eu entrei no exército português em 1965. 65. Nasceu em 1948. Sim, sim. Em 1948. Como é que entra para o exército português? Não. Foi recrutado? Me captou mesmo. Eu primeiro fui no Cuejo. Entrei, fui no Catonbela. Cortaram o contrato no Catonbela, no Cassequeles. Em Benguela? Em Benguela, em 64. Voltaram, chego no Cangamba, eram 47 homens. Os outros recebem o dinheiro, eu não me dei o dinheiro. Eram todos jovens? Eram todos? Todos, não, com os mais velhos. Mas vocês eram jovens? Ah, sim, sim. Tinha quantos anos? Em 18 anos. Em 18 anos. Correto, correto. Agora, me deu... Diz que você... Só amanhã que veio... Que veio para receber o teu dinheiro. Bem, eu voltei... Conosco o Capataz, o Luciano Mucanjo. Fiquei muito triste. O que o Capataz fazia? O Capataz é que é o homem de um grupo mesmo, o chefe de um grupo de contrato. O que controlava os jovens contratados. Correto, correto. Agora, no dia seguinte, que eu fui lá, às 8 horas, 19 horas, me deu o dinheiro. Primeiro, primeiro me perguntou, você gosta da tropa? Ai, eu, a tropa é o quê? É você para entrar na tropa. Eu, não gosto. Acorda mesmo, você, para entrar na tropa. Eu, acertei. Me, 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 escrevou. Diz que agora você, toma o teu dinheiro. A partir daqui, vai, na, na aldeia, para visitar o teu pai. Duas semanas, o que passa, vou mandar os pramadinhos para te embuscar. Eu fui lá. Você gostou da ideia de ir para a tropa? Ai, gostou. Gostei, gostei mesmo. Fui lá, no Quimbo, eu engarei seis homens. Meu irmão mais velho, Mussolini, Arribamba, Daí, o Coezo, o Miltro Tipopa e o meu sobrinho, Antônio Mungungo. E o meu, o Coezo, é primo. Agora, somos sete. Na aldeia mesmo, na mesma. Então, se mobilizou na sua própria aldeia, Mais, mais amigos para irem para a tropa. Para irem para a tropa portuguesa. Fui, no Quedo, administratório, gostaria mesmo. Ainda você, homem, você, sim. Você vai, treina, vai na tropa, depois treinou, dois meses depois. Me deu, o Coezo, me deu félia. Agora, eu me meto na lista do Coezo. Que veio, você vai, tirar o curso dos comandos especiales aqui no Coezo. Em Luanda. Em Luanda. Agora, primeiro, vai fazer uma semana. Depois, outras chamaram depois, vai ir em Luanda. Os outros, todos os grupos que estavam treinados no Cangamba, éramos 80 e tal homens. Os outros, a Ruma, o Coezo, a Hermoso de Turcas, para, aí, a Estreling, me empistrou a ventiladora, os comandantes da equipa aí, da... 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 da Seksans. O treino militar, fizeram o mesmo no Mojito, na Cangamba? Ficou, na Cangamba, sim. e lá os outros estão em milícia mesmo eu disse que você ainda vai no Luanda foi lá não veio foi na aldeia meu pai disse que eu ainda participei no 3 de março eu disse que eu disse que eu não ia mais eu disse que eu não ia mais eu disse que eu estava na imata do Rio Kempo naquele março esquerdo do Rio Kempo na aldeia do outro lado aldeia Candinho fui e encontrou o Salamão Benate Gassuata e João Cuegro e o velho Sabijemba que é o meu irmão mais maior agora entrou entrou lá quem mobiliza quem lhe tira do exército português é o seu pai para encontrar na Unita sim correto correto e isto é em 66 66 66 o pai foi fundador da Unita então mobilizou o filho para a Unita correto correto e quem é que encontrou na Unita encontrou na Unita mesmo o comandante Salamão comandante em Vena de Gassuata em Kalezi e Sabijemba Mucote e muitas tropas quem eram os comandantes? Xuales Alpuna estavam lá? Xuales que mandou esse grupo do 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 Xuales estava na área do 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 Kalanguipu e depois o virtual manda o Sachilombo que é você comandante daquela área na área do 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 da zona do 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 agora Sachilombo veio atrás nós ainda fomos e no outro rato do 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 fizemos batismo com atacamos e é é é serração do 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 Tchapaiva branco matamos branco Tchapaiva e recebemos quatro armas capturaram armas capturamos correto correto o comandante militar sou eu mesmo eu quando checo mesmo no dia sequente me deu pra vocês veio na tropa portuguesa agora treina outro dá técnica com os outros os outros estão entrando mesmo atoa assim agora você que organiza e treinar o batismo de guerra foi o ataque correto no 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 Tchapaiva no cerração de Tchapaiva no rio Camanhenga agora no regresso encontramos velho é é Satchilombo Deio que manda que mandou o velho José Samuel Tchual José Samuel Tchual que chefe da região mesmo do leste de Zambia até até centro ele depois colocou mesmo como comandante de Zerá das forças armadas da guerrilha da Unita comandante de Zerá ele mesmo velho de Zerá vocês não tinham confrontos militares com os militares do MPLA ou só com os portugueses não não só o português nunca se confrontaram com MPLA no leste MPLA fez quando nós entramos nós entramos primeiro nas áreas de Nindacaçanga Baranguimbo Kazombo tudo aquilo mesmo leste toda leste o MPLA entrou atrás primeiro ataque a base do vero Samuel Chuale atacou a base do vero Chuale e veio detacar o posto do detacar o posto do queijo ele começou a sume ataca esse a unita não enganha anganha povo ataca o virtual depois eu quando estive no Chilongoi o segundo ataque me atacou eu na base na nossa minha base mesmo MPLA que me atacou e como foi essa ataca veio nós informação o que é ali o inimigo do 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 veio do caçamba nós pensamos que é o inimigo do caçamba as milícias do caçamba afinal não o MPLA quem eram as milícias do caçamba as milícias do caçamba eram era organização do português da defesa do povo milícia chama-se milícia organização militar para guardar o povo agora nós de manhã bem de madrugada vamos lá eu sou a minha tropa sou a zacai eu sou herni firte herni firte que é a mazara portuguesia com quatro munições vamos embora quando saímos começamos a andar mesmo no coelho a um quilômetro choquei com eles com o empelá com o empelá eles vêm armados todos são armados pistola mitralatória cabina o que tudo pp差 é começa porrada mesmo aí pp pp fazia muito barulho não é é ela um é 72 munições na carregador prrr were o e o peso bem Daí eu, com quatro munições, dou três tiros. Daí, ah, ah. Os outros armados, armas de fogo. Nós só... Mingamba, Mingamba, Mingamba. Mingamba é flecha. É flecha. Ah, ah. Recuamos, ele, no Espírito Xiquíria, até na minha base, queimou uma base e me matou. E o meu... o meu sobrinho, Antônio Mungungo, que me matou. Já. Sem ferito, mas morto. O sobrinho, Antônio Mungungo. Dia seguinte, enterramos o Mungungo. Ele... foi. Não pode passar no Cangamba para vocês matarem os portugueses, mas venho me atacar e eu. A guerra que começou, a UNITA, a UNITA e o MPLA. Quem que começou a guerra é o MPLA contra a UNITA. Não é a UNITA. Mas não dizem que a UNITA colaborava com os portugueses no leste? Não será por isso? Não. Não. Vocês não tinham apoio do exército português? Não. Não. Nem. Nenhum. Nunca. Nenhum. Nós estávamos... Quando veio o Sabim Viveio, em 68, começamos... é? Canungulo, Mãozer, o que é, tudo... é? Juntamos a coluna primeiro que é a Companhia dos Caçadores Especiales. O comandante sou eu. Portanto, a UNITA tinha uma coluna de caçadores especiais. Correto, correto. Agora, atacar os portugueses. Você vai... Comandante militar, você vai fazer mesmo reconhecimento na estrada e recolher terreno de colocar a tropa. E quando passam vocês, aí mesmo, todos os dias, todos os dias, a partir de manhã até... Todos os dias mesmo, na embuscada. Na embuscada. À espera de passar o carro? À espera. Quando o carro passa, atacam aquele carro. O carro, os polícias, que saem da tropa, uma e no moque, atacam aquele carro. Em embuscada. Cinco metros. É? Ataca mesmo é avançar, capturar armas. Mas... É assim que nós fizemos. O velho, o doutor Sabino Bikimi, treinou. Assim mesmo é coragem. Quantas vezes vocês fizeram embuscadas contra os portugueses? A embuscada contra os portugueses são muitos. Não são muitos mesmo. Na área de Chicala e na própria cidade de Luzo, atacamos cinco vezes o randrão das polícias. Quando atacam, é avançada mesmo, capturamos o G3. Vocês nunca atacaram os madeireiros? Os madeireiros de Luzo, nunca atacaram? Bem, atacamos depois. Quando um branco, que era nosso amigo, entra, 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 entra. Depois, o Pite entrou na linha dele para conhecer onde está Sabimbi. E que é um tembrango, sagasumbe, cacho, calundungo, que é ela que tira sempre uma terra nas áreas do Lunguevongo. Ao ver o Sabimbi, disse que não. Esse está fazendo o Queso. É atacar mesmo o Queso. Atacamos o Saga-Zumbi. Passou muito tempo. Agora atacamos o Saga-Zumbi, setenta, não, setenta, setenta e um. E para parar, não pode tirar mais o Queso. Mandeira. Mandeira, na nossa área. É o que foi mesmo lá. Atacar. Atacar. Levou o Queso. Levou o Queso. Levou o Queso. 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 Agora eu fiquei muito, fiquei mesmo frustrado, muito teimoso, quando atacarmos o guarda-dorais, na Xana, a viatura está na Xana, duas viaturas, atacamos, o outro está avançando aí. Eu tirei a minha arma com a segurança, a segurança é isso, porque com duas engarras de mão. Foi zigue-zague, 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 engarrada no carro. O outro, engarrada, uma segurança me deu a minha arma. Comecei a avançar sozinho, avancei duas viaturas. O guarda-dorais não fiz mais nada, é fugir. É assim, e nós fizemos a guerra. Em 68, depois chega a segurança, guarda-costas, do doutor Jonas Sabimbi. Sim, sim. Como é que foi isso? Bem, o velho, o Jonas Sabimbi, quando saiu na Zâmbia. Foi um dos primeiros guarda-costas do Jonas Sabimbi. Sim, sim. Quando saiu na Zâmbia, veio mesmo sozinho. Não é sozinho. Ele, o velho, o Miguel Galpuná, Manangola, Calundungo e Jackson. Veio carnitinamente, sem a Zâmbia. A base do doutor Sabimbi era na Zâmbia? Ele ficava mais na Zâmbia? Não, não. Ele na Zâmbia foi capturado primeiro. Qual foi isso? Quando em 67, não, não. Em 66, quando entrou, no reingresso, o Caunda lhe apanhou, lhe meteu na cadeia. O Caunda, que era presidente da Zâmbia, prendeu o doutor Sabimbi. Agora, o presidente da Kenia, na Zâmbia, na Zâmbia, ele diz que, oh Caunda, você é, prendeu o Sabimbi por quê? O projeto na Zâmbia. Agora, você deve, não, 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 não. Ele, Sabimbi ficou sete dias na cadeia da Zâmbia. Através do Queso, do Empe, Angostino Neto, que está lá, agora falou com o coca-ondas, para o Sabimbi não poder. Para prender Sabimbi. Ah, para prender Sabimbi. Portanto, foi a pedido do Accio Neto. Correto. Porque quando o Velho Sabimbi estava no Queso, primeiro estava no Queso, na UPA, que é a UPA, União dos Povos do Norte. Agora, entrou um tribalista, fazia tribalista. O Velho Sabimbi, ele estava secretário de negócio estrangeiro da UPA. Quando veio, encontrou os solanos, está de maltratar. Dentro da UPA. Dentro da UPA. E matou o comandante João Batista. Quem do... Do sul. Do sul. Velho Sabimbi? Não. O Velho, a Onte de Alberto, isso foi o que é? Agora, daí, a mãe do Antenalberto, assustou o Vênus do Sabem Vídeo. Como assim? Vênus do Sabem Vídeo. Eu sou doutor, eu sou dirigente de um partido, agora me insulta mais. Eu ainda não tenho direito de falar que o Antenalberto está fazendo isso contra o Solano, assim como. Agora, a mãe também, você, né, né, responde, me insulta. Isso, ali, o Sabem Vídeo, que aquele partido é deixar aquele partido. Portanto, as pessoas do Sul da Angola eram maltratadas dentro da UPA. Dentro da UPA. E assim, o Vênus do Sabem Vídeo, o Antenalberto, seria que esse homem tem que ser mesmo castigado. O Sabem Vídeo me disse, não. Além de me masticar, agora eu saio e mobilizo os homens deles, os comandantes, comandantes do Manangola, comandantes do Muxico, comandantes do Calundungu, que ele era o estado maior das forças da UPA, comandantes do Vídeo. Agora, o velho, o Dr. Yahuca, que é do centro, o outro, quem mais? Saio na UPA, comandantes do Vídeo, vamos aí, não conheço. Foi, encontrou, é ponto de encontro na Zambia. Mas o Dr. Sabem Vídeo ainda passou pelo MPA lá, não é? Correto. Agora chega na Zambia, encontra o Angostino Neto. O Angostino Neto, ele diz que não. Esse programa que eu tenho, de lutar mesmo para Angola ficar nas nossas mãos. Mas, vou aonde, saio na UPA, encontro o MPA lá. O Angostino Neto foi com o Angostino Neto. O Angostino Neto, oh, Sabem Vídeo, você veio. Vem para aqui. Vem para aqui. Vem para aqui. Você daqui ao MPA lá, agora você vai ficar mesmo vice-presidente. Vídeo Neto disse não. Ainda, o jornalista veio para receber fotografia. Ele, o Sabem Vídeo, disse que não, mas Vídeo, ainda vamos, eu conheço. Ainda vamos conversar. Ah, vamos conversar. Isso não. Ele disse que eu conheço quem é o Angostino Neto. O Angostino Neto era um homem bom. Agora os portugueses lhe mobilizou, lhe andou. Ele colocou na cadeia no português. Depois ele disse não. Agora eu encontrei um partido do leste, um partido que é atacar. É atacar. É um partido que é o presidente. É simateciado. Caciocue. Depois é o que é o Gio Lomba. do Cazombo. E molheta, cacauçais. Depois foi contactar um doutor Sabem Vídeo. Havia um partido que se chamava Atacar. 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 Depois, o Elo Sabem Vídeo diz que esse partido Atacar, Atacar para quê? Atacar, nós queremos fazer mesmo política com os portugueses para vindarem a nossa terra. Política? Os portugueses? Aham. Não. Política, os portugueses não podem. Os portugueses, primeiro, porrata. Depois, negociações. Mas não é... Vocês... Ele, os Atacar, queria fazer como o Caunda. Caunda com igreja... Não, 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 não... É... Só falar, 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 falar... Até... Entregou? Independência. Independência. Pacífica. Aham. Agora... Os portugueses não podem... Não podem... Não podem... Você que vai... Falando com os portugueses... Você vai entrar mesmo no copo. Os portugueses têm que ser mesmo... Com a guerra. Com a guerra. Armada. Luta armada. Vamos fazer como agora? Nós... Do... 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 Nós temos os cañongulos, e temos os canjavites, e essa arma branca que vamos começar a fazer a mesma guerra. Entrou. Ele próprio, o Dr Sabimbier, que entrou na área de Lucuce, agora em Balanguimbu, até no Mwangai, fez coisa. Para conhecer como é, internacionalmente, conhecer que entrou outro partido, na UNITA, na Angola tem mais partido. Agora, vamos atacar o caminho de ferro, no caminho de ferro. Portanto, Dr Sabimbier, quando chega no Oeste, encontra um movimento que se chama Atacar. Atacar. E se junta a esse movimento. Se junta a esse movimento. Depois, ele diz que Atacar não. Os dirigentes do Atacar, que é você mais velho, você é um doutor. Você fica mesmo, o presidente. O presidente. Se eu fico, o presidente, esse é o nome de Atacar, hein? Não. Vamos, é... UNITA. O que é isso? UNITA. 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 Ele, e o velho Sabimbier, e chamou Fernando da Costa. É... Do Gambinda. De Gambinda. De Gambinda. Que é o primundo do velho Zapuna. Não. Tonina da Costa Fernando. Apa! Tonina da Costa Fernando. Agora... Fez... Nome... Da... Fez a Bandela. Nome da Bandela. O che é... Põe... Agora... um galo negro, e as coisas de dia. O sol? O sol. Por que não se ouve falar deste movimento Atacar? Por que não se fala deste movimento Atacar? Atacar é assim mesmo? Não, Atacar é assim. Acabou. Acabou. O sol tem que fugir da Unita. Sim, sim. Agora, o velho Chata, assim agora, o velho presidente Sabimbi, que ele é presidente da Unita. Agora, o velho Facito Chata, vice-presidente da Unita, primeira vice. Ele é o velho Jolomba, que é o segundo vice-presidente. Estava assim, na Unita. Agora, começamos com um programa mesmo, já que eu já falei. Portanto, como é que chega a guarda-costas, doutor Sabimbi? Bem, fiquei mesmo guarda-costas do velho Sabimbi. Depois, depois me tirou, por causa de coisas. É o comandante da coluna, combate para combater. Como é que era ser guarda-costas? Doutor Sabimbi falava com os guarda-costas, conversava com os guarda-costas. O guarda-costas, ele trata mesmo os guarda-costas como filhos, como os filhos dele. E o guarda-costas, como é que tratou o doutor Sabimbi? Como é que era a proteção do doutor Sabimbi? Eu guarda-costas, você que sabe, bem, é... Isso mesmo, é... Vida do... 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 Você controla. Comida também? Comida. Em Guadagosta mesmo, dentro dos quadros, em Guadagosta tem cozinheiro que faz comida para o doutor. E o que é que o doutor Sabemi mais gostava de comer? Gostava de comer mesmo, ele fungi. Fungi mesmo, fungi de maçã, fungi de mandioca, fungi de milho. Naquela área, na nossa área, essas três quadridades. Alguma vez o doutor Sabemi foi atacado durante a guerrilha? Durante a guerrilha. Em quanto foi guarda-costas? Não sabe de nada? Quando eu estive na azalea do Cuezo, fomos, me mandou. Eu, o primo capitão Aurelio, Chipaco, e o velho de Jolomba, me mandou para a ilha, na azalea do Cuezo, do Pulo. Tem uns Cuezo aí, maluco-luco. Atacamos, os portugueses vinham nos atacarem. Não sabia que estava a tropa Andáonita. Sabia que era o povo. Ele matou um povo, que era o Cuezo do Comitê, chefe do Comitê da aldeia mesmo. Agora, nós passamos o Cuezo, ele encontramos no rio. Somos quatro. Eu, o velho de Jolomba, o Vasco, a vida de Deus, o Chipaco, e o Gerino, até aqui, o Gerino está mesmo aí no Cuezo. Agora, no, 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 atrás de nós, quando estávamos na frente, quando estávamos na frente, quando estávamos na frente, atrás de que veio o tropa Andáonita, e atacaram a base do, do velho, sabíamos, covelho e Chihuale. Eu ando na Chihuale mesmo, esse. Ah, o velho de Jolomba. Quando eu vi, 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 vi. No reingresso, encontramos, e já, detacou o mesmo lá no Cuezo. O velho de Chihuale é que, temos, que, perseguir, atacar os portugueses sozinho. Vocês não capturaram, não capturaram portugueses durante a guerrilla? Não capturamos. O velho de Chihuale, capturou, é, é, o Cuezo, na zona do Cuemba. É, capturou o sargento. É, o grupo mesmo do velho de Chihuale. Ele próprio que atacou, o carro do, 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 de bandeira. O Samuel Mbuila, era comandante? Era comandante. Primeiro, um grupo, que foi treinado na China, era, é, é, Samuel Chihuale, é, o velho Carundungu, é, Mateo Jimbanda, embanda, comandante de Gaboa, agora, é, Samuim Mbuila, são onze, onze homens, que levou, primeiro, um grupo, que foi mesmo, na China, para treinar, treinar. Ele que, nós, traziam, a tática de China. Qual é a tática da China? A tática mesmo de combate, de fazer um combate, contra os portugueses. Conheceu o Jonatão Xinguji? Jonatão Xinguji. Conheceu? Jonatão Xinguji, que é o nosso, é, ele também, treinou, nos portugueses, é, lutou, na, no, 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 no tempo, no portugueses, em guerra, no Macão, no Macão, do, 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 no chinesi. Lutou com o chinesi, no Macão, e, quando veio, seria mesmo, ele, de novo, conosco, para, segundo, O velho primeiro diz não, porque a via fechou a onda para não poder nós passarmos a fronteira mágica e ir no estrangeiro para treinar na China. Esse mesmo que já treinou na China, que dá o peso com os outros. Agora o velho, Jonathan Chingunji ali, que pesca fundanga. Ele coloca agora o chefe do Estado maior da esforça. É verdade que a UNITA organizava fogueiras para queimar pessoas acusadas de feitiçaria, aqueles que traíram na guerra, é verdade isso? Bem, isso é verdade porque os feiticeiros atendavam na tropa para matar a tropa. E meter uma tropa, quando vai na frente, vai levar o tiro. Estávamos com isso, com o vimbanda também, que descumprir aquele que quer meter os canjumbiros na força da UNITA, vai na frente para a tropa morrer. É assim que a UNITA, na primeira guerra, não havia isso. Agora na segunda, essa guerra que nós lutamos com os cubanos. Agora, o velho Sabimbi, ele próprio mesmo que estava para envenenar os coelhos. E um dia, a tropa que estava... Quem estava para envenenar o Dr. Sabimbi? O descanso... O esforCO... O esforço. Agora, o vimbanda, o descumprido é sequestro. A tropa que veio na frente de combate ferido, um dia, todas as tropas, todos os feridos no queijo, meteu cocô. Isso o que é? O velho estava enviando assim, ah, ah, não. Isso é na jamba, no jamba. Começa agora o imbandeiro, é? Começa a aprender essa embrucaria, embrucaria, até descobrimos que a dona Eunice, essa passa, ele é o cujo dele, que é preendente, você é preendente, faz aí, faz isso, ah, ah, eu não sei o imbandeiro, isso é a grande imagem. Entrou a senhora para a fogueira? Aham. Entrou mesmo um cujo, até o cujo também, é, um, 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 um. Os anotais cingões também foi para a fogueira, não? Não, não. Quem eram os comandantes que foram na fogueira, na jamba? Não. Os comandantes que, os guerrilheiros? Ninguém. 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 São coisas, as mulheres, as mulheres mesmo. Ninguém. Ninguém. Comparo o época só. Porque, porque as mulheres? Eu não sei. Ela é que é um bruxaria mesmo. Tem que fazer uma bruxa, principalmente as mulheres do que homens. Agora eles queimaram. Daí agora começa o cuelho. Foi todo mundo que é bonita, o Dr. Sabindi está queimando o cuelho. Parece que todo o tempo mesmo é queimando o cuelho. Afinal não. Isso passou um dia, um tempo. Tal coisa que passou na jamba. Como andando do Boca, o General Boca. O General Boca foi fuzilado. Foi fuzilado. Mas por que razão? Foi fuzilado porque eu vejo o Dr. Sabindi quando organiza, treina aquele exército convencional. Foi fuzilado. Força confissional. Trinou aqui no Andúlu. 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 Ela preparou duas brigadas. Brigada de 5 milhões. Brigada de Kwame Kuluma, 5 milhões. Brigada comandante Ben-Beni, 5 milhões. Agora, Brigada 3 de Angosto, que é a Brigada de Intervenção Rápido. Agora, força que é força mesmo. Agora, quando o inimigo começou a guerra, nós estávamos aí no dia 4 de dezembro, dia 4. Começou, nos bombardeares, eu estive mesmo lá. A aviação veio, socorre, no Catombela, para, nos bombardeares, dois socorre. Bom, 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 bom. É, é. Isso é o quê? Ele que foi me provocar. Sabemos, diz que agora... Como é que ele provocou? Como é que o general Bocci me provocou? Não, não. É inimigo aqui em Luanda. Força do Governo. Contra nós, na Unida, no Governo. Agora, Mboki, na altura, ele é Estado-Maior. Meteu Mboki como Estado-Maior é das forças. Dessa força armada que prepara o governo Sabimbi. Agora, daí, começamos a guerra. Meteu Mboki, o BMP-1, o BMP-2. Na altura, a força do Governo, o BMP-1, não supera o BMP-2. O velho Sabimbi, meteu o BMP-2, que supera o BMP-1. O BMP-1 não presta. Não é arma que bate o BMP-2. E corre muito. Agora, o velho Sabimbi, meteu a força do Governo. D-30, é o queijo. D-30, D-30. Leva com o queijo. Com o K-3. D-30. Agora, o velho Sabimbi. Comprou as armas caunduque. O tanque mesmo, o tanque, que tem D-30. O tanque movimenta, faz manobra, mete, dispara como o tanque, o tanque mesmo normal, o tanque da guerra mesmo assim. Agora, o tanque, com o tanque, que tem D-30. dois tanques de jaguar que isso vai fazer mesmo fazer o governo é preparou e 50 tanques para ele não varer a área do Andorú o velho Sabimbi meteu só um tanque de jaguar à frente esse tanque o outro tanque o outro tanque disparar bomba para entrar no tanque de jaguar não entra e não chega só chega um a um metro desvia se tá tanque está parado não trabalha motores está parado né acabemos e entra e agame o povo povo entra mas está a trabalhar é o tanque bomba do tanque outro tanque no entra ele a elimina os tanques todos do inimigo inimigo é fugir e e tinha muito 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 arma é que é mais perigoso perigoso e o responsável que queima os homens é é quando se passa bem é aquela uma passagem qualquer homem que se afirma mesmo assim você mora assim mesmo portanto o transporta gás ah ah que matam a respirar ah ah é é ser armas muito perigosos a o nome desse arma orgânico orgânico tem bombas antipessoal é normal que batem 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 não é problema mais essas bombas que é bomba de quimico que quando é sair bomba na 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 voca no voca tem o que o peso é a neoaduro até boca quanta quilômetros, mais ou menos, 60 quilômetros, ele, quando meter essa bomba, avisa os tanques que estão à frente. Todos os tanques, agora, ninguém que trabalha, trabalha só os tanques de guerra do inimigo, que não sabe, não conhece o que é que passou. Agora, mete esse bomba. Todas as mulheres estavam fora, 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 fora. Não, 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 não andulo, porque é um hueso. Há mulheres, saem, vai com estume, saem mesmo o hueso. A mulher que está em gravita, fora. Vê aí. Então, eram armas muito perigosas. Eram armas muito perigosas. E quem tomava conta dessas armas? Era o General Boca? Não, não, não. É o próprio, o próprio. O próprio, essa arma, porque não, não, aquele, essa arma que meteu aquele troco no coxo, no governo que veio, quando meteu duas bombas só. São duas bombas. Se ele não entregar o Estado-Maior assim, vai estragar o Cueso. E o General Boque foi acusado de quê? Agora, quando agora avança na Cueso, a nossa força estava no... 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 no Cueso. Checo mesmo lá. O governo que o... é... o... é... o... o... é... o... 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 o...... tropa Andele não... não o Cueso. Não tinha mais força de... de confrontar com as nossas tropas, com as tropas da Saúde Minha. E assim, passou três, seis meses para comprar a arma que vai bater essas armas da Unita. Agora, ele diz que essa força, quando ataca, sou eu, tem que ser com a minha ordem. É por isso, nós da primeira guerra, do Escapoto, que não entram mais nessa força. Porque eles são os mais velhos, não pode mais lhe dar o trabalho com eles como os mais novos. Agora, você, esses mais velhos, fica agora controlado para mim próprio. Então, quer dizer que o comandante-general Boque usou armas sem autorização? Agora, esse é o Queso, o batalhão da reserva. Agora, quando ele diz que daí, e já chegou no caminho de ferro do Queso, aí mesmo você para. Não entra no Queso, tem que ser com a minha ordem. Você fica mesmo aí, as forças. Boque, por aventura, ele utilizou que não. Eu vou ficar como espinola. Vou ficar como espinola. Agora, vamos entrar. Já entramos no Bia, vamos receber o Bia. Entrou, agora Bia, e já preparou a mina do campo, o campo de minas. Agora, entra, essa força da reserva, vamos embora, vamos embora. Eu vou ganhar mesmo com essa capacidade. Prêmio de guerra. Entra, agora entrou na casa do Queso. O outro, agora começa a bombardear no Queso, na ponte. Bombardear na ponte, na estrada mesmo. O outro, que esses tratavam de Catrão. Pum, 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 pum. Para, as forças. Nossa força para ir nos campos das minas. Nossa força. Entra no campo das minas. Agora, o BMP1 ficou no campo das minas. Porque no Queso, quando pisa na mina, ali mesmo. Caunduque entrou, pisa, tumba. Aquelas armas que estavam guardadas, não pode o inimigo capturar essa arma. Senão, vai descobrir onde é que estão a sair essas armas. Agora, toda a tropa, wow, 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 wow. Recuou. As armas ficam lá. O inimigo captura aquelas coisas. O governo capturou as armas. Agora, o governo me levou aquela arma. Os russos, os americanos, afinaria aqui, olha agora. Portanto, o General Boque denunciou as principais armas de guerra. Correto. Assim o Eruçalim me dizia, você me traiu. A partir daqui, agora eu, no dia 18 de outubro, nós deixamos anduro. Nós começamos a recuar, recuar. Nós temos os tanques que nós temos. Porque os tanques de guerra, ao mesmo tempo, comem quatro tambores de combustível. Embastecer mesmo uma coisa. Quatro tambores de combustível. Agora... Muito combustível. Os... 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 É... O que, dizer... É... Iriz, que estava... Da Augustã. Iriz da Uganda. Menganda para aqui. Ah, o combustível vinha da Uganda para... Sim. Vinha da Uganda. Para... Quando... Ele tem que transportar esses materiais, para sair uma guarda, uma guarda, passa em cima dos aires e entra aqui. Agora não precisa de nada. Vamos fazer como? Zero. Isso é que é? Fugir. Isso é que nós possamos. No tempo foi do que cada um. Na hora do que fazer isso, eu acho que soube, e eu vi que o governo corrigiou ontem. de dezembro. Como é que foi capturado? Estamos mesmo na zona do Lunguebongo. Veio lá, quando o governo passa, eu ganhou no esse lado. O povo também é assim mesmo. Ginga, 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 ginga. Dia 4 que, não, dia 14 que me capturou. Veio mesmo capturou primeiro o centenário do povo. Agora o centenário do povo veio na na zona da lojístico. Capturou o tenente do lojístico. O tenente do lojístico dizia, o velho o general está aqui. Quero? Eu. O general está aqui. Eu estou saindo mesmo na general porque comprou o coiso. Uma lavra de mandioca. Agora me vi, eu me chamei, chamei o coiso para você tirar também. Ele tirou com o filho dele, o tenente do lojístico. Vai, chega na posição dele, já tropa no governo, já recebe mandioca, saiba de mandioca. Está saída onde? Aqui, aqui. O general está aqui. Ai, o general? Quem é o General Kofuna? Quantas tropas que ele tem? Ele tem só quatro seguranças. Seguranças que tem arma, um segurança. Esse três não tem desarmado. Ele, o General, tem arma, mas não tem munições. Não tem munições. Veio da manhã à madrugada. Eu saio na casada mesmo do registro. Para ver o pão, 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 pão. Estavíris. A dona disse que quem é que está a passar aí? A tropa está vindo, eu disse, epa, fica calma, a tropa do governo está vindo. Eu saio, estou mesmo, copo ferro, só metem botas, foi do departamento e iremos botas. Aqui está mesmo assim, eu fiquei mesmo assim. Tudo está aqui, está assim. Agora o comandante dele veio atrás, o importante é chegarmos, o importante é encontrar um general, isso é que é importante, o outro general é aqui, o teu amigo Nunda está aí, ele que me mandou para te buscar, você está a sofrer, o outro general que é em Paracáve está aí, o general está aí, todos, nos mandou mesmo para te buscar, você, meu pai está com bandelas da Unitas, meteu bandelas da Unitas, eu peguei minha arma, isso seria limpar mesmo, com nove munições, seria mesmo, pá, 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 depois vou capturar as armas, eu ir, mas pensar a mulher com as minhas, com as minhas, o coração não, 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 bem, é assim que me capturou. E quando, como é que sobe da morte do Dr. Savini, como é que, o que sentiu quando morreu o Dr. Savini? Nós sentimos, eu senti mesmo que ele próprio anda nos falar aqui, eu vou morrer, eu nunca vou deixar, vou morrer em margem, vocês não deixem o partido. os outros, está, eh, que estudou muito, que vai engarrar a Unitas para frente. Mas não aceita para vocês deixar a Unitas para o povo, eh, continuar mesmo na miséria. Não, a Unitas não pode morrer. Morro sou eu, mas a Unitas não morre. E como é que está a sua vida hoje? A sua vida, como é que está hoje? Eu, a minha vida está mal, está mal, está mal mesmo. A minha vida está mal. A minha vida está mal, porque não, o tempo do velho, o presidente Savini, que era o presidente da Unitas, eu não ficava assim. Eu, eu estou falando, está com doença, estou doente. Esses, esses músculos, estão fazendo... agora, agora, está com coisa assim. Mas, nunca eu passo no hospital do governo. Agora, eu sinto mal. O governo é nosso, mas o governo é deles, hoje temos um governo, o governo seria mesmo nosso, mas não na prática o governo é deles. Dentro de quem? Eu já falei muito, lutei muito, sofrei muito, não só eu sou que estou sofrer, mas muita gente está sofrer, como eu. Eu comprei um terreno, 4 mil dólares, comprei mesmo um terreno aqui, 4 mil dólares. E construir esse terreno, essa casota... Os técnicos angolanos que fizeram isso, que são os mestres. O dinheiro é meu, o comitê é meu. Tudo, 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 água, tudo. Mas o governo, com o trabalho que eu trabalhei atrás até hoje, eu recebo 600 mil e quantos? 600 mil e quantos? Mais nada. 600 mil e quantos para trabalhar os meus filhos na escola? São Windu. Quantos? Quantos filhos? 100 mil. O meu filho, que eu nasceu mesmo, era 34. Porque eu andei Angola, toda Angola, essas montanhas, eu já pisou, pisou. Cada montanha que pisava, saia um filho. Quando a província, encontra uma mulher, ali, quando a província, porque a mulher do Cangamba, não pode me acompanhar, andar, que eu estou indo na frente. Lá que eu irei, vai encontrar outra mulher. Por isso que o doutor Sabemi dizia quando você atacou Malange, que não levem vossas mulheres, que vão encontrar lá mulheres de Malange? Correto. Ele fala mesmo assim. Dizia mesmo isto para os guerrilheiros? Sim. Dizia mesmo assim. Agora, é por isso andamos e indo. Cada província eu tenho os meus filhos. Cada província tem os meus filhos. Até, sem fronteira, no Congo tem o meu filho. Na Zâmbia tenho. Na Zâmbia, na Namímbia tenho. A Zâmbia ainda vai fazer mais filhos? Hã? Vai fazer mais filhos? Aí. Por que não? Ok. Só isso. É... Ah... Mas... É um governo... É... Aquilo que eu estou, estou... O... 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 É... que tem 50 anos para cima, 60 anos para cima, recebe dinheiro. Eu nunca, aqui. Mas me conhecem, o governo me conhecem. Principalmente um partido da Unita mesmo me conhecem. Seria eu, recebe dinheiro de idade, de velhasere, não é? Agora, nada. Até estou passando 5 anos, já fiz 5 anos, dinheiro do Andicos Combatentes. Me fechou o dinheiro do Andicos Combatentes. Não sei porquê. Tem estado com o Presidente Samacuva? Bem, eu falo com o Presidente Samacuva. Nunca, não, não estava, não falei com o Presidente Samacuva. Mas, falou com o Presidente dos Andicos Combatentes, que é o General Doninho, deputado. Diz que, ah, vamos fazer isso. Vamos a fazer isso. Agora veio o nosso que é Ministro dos Andicos Combatentes, que é o Ministro dos Andicos Combatentes. A gente vai nos perguntar com o governo do Brasil. E, no caso, já me deu. COMO, ilegal da segurança. E, assim, passam 5 anos sem recebeu o meu dinheiro. Quem que vai, que está comendo o meu dinheiro? Na primeira eu estava, comecei, comecei de 5 mil por mês, 5 mil por mês, 5 mil por mês, depois veio, 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 até 21 por mês, daí fechou. Agora, quem que está comendo o meu dinheiro? Agora, esse dinheiro, quando você vai me dar o dinheiro? Vai me dar quando? 5 meses, vezes quando para me dar esse dinheiro? Bem, sem governo nosso, eu vou receber, esses 5 anos, vou receber. Sem dele, não me dá. Então, mesmo, falar mesmo a verdade, não vai me dar dinheiro. Isso agora, como? Tem voltado a Moxico, já lá foi a Moxico, a sua terra, ver a sua terra, como é que está? Não, eu lá vou ir mesmo, vou ir mesmo cultivar a minha terra, na minha, na nossa área, porque lá tem, tem muito que eu vou fazer. Eu gostaria de pescar, exatamente, o cultivar. Gostaria mesmo ainda, eu, quando entra mesmo naquelas matas, que tem melas, eu meto o escumeia. Por um ano, por um ano, eu tenho muito melas, melas que sai, dinheiro. E, vou comprar o caçadeira, o que, tudo, para matar os animais. E, se não dá, nem eu, sabe, fazer mesmo os coelhos, as cortas, fazer o coelho. Matar o coelho, para sobrevivência, sobrevivência, primeiro. Muito obrigado. Ok, ok. E, sobretudo, por me ter recebido aqui na sua casa, e ter aceito o convite para conversar comigo. Obrigado, obrigado mesmo. Ok, ok. E aqui, termino este programa Café da Manhã, hoje, nos caminhos da história, o meu convidado foi o general reformado, antero José Kofuna Yembe. Termino aqui o programa Café da Manhã, volto na próxima terça-feira. Bom dia. Bom dia! Bom dia, café! Café da Manhã, entre dois dedos de conversa. Café da Manhã, com José Rodrigues. Bom dia, café! De manhã, que coisa louca! Delícia!